Antes de começar o vídeo, eu quero avisar você, aqui é de Salvador, que esse final de semana eu tô aí na cidade de vocês pela primeira vez pra apresentar a Batalha dos Mundos. Não percam, de forma alguma, vai ser dia 1 e dia 2. Não percam, velho, tá muito legal o show. Tenho certeza que vocês e os pais de vocês vão curtir demais. Ingresso aqui na descrição. Se você quiser ir pra Disney comigo, velho, sério, tem um pacote muito legal aqui pra todos vocês conhecerem os parques da Disney comigo, tá? Tá muito legal, e o ano que vem dá tempo ainda, então corre, mano, corre, corre, pede pro seu pai, pro seu mãe, dá uma olhada também. E se você não é inscrito no canal, clica aí, primeiro link da descrição, já se inscreve pra vocês não perderem nada. Um beijo, e agora vamos começar esse vídeo que, mano, tá muito louco. Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo o meu canal, mas vamos ver aqui. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito louco, vocês sabem que eu tenho uma moeba gigantesca aqui em casa, né? Uma moeba que eu misturei mil moebas e coloquei dentro de um potão gigante. A gente vai explodir essa moeba com esta bomba aqui, gente. Olha só pra esse tamanho de bomba. Eu já explodi uma bomba dessa uma vez, lembra? Que deu até polícia e tal. Então, exatamente, esta bomba aqui é muito forte. E aí, a gente vai explodir a moeba com essa bomba. Só que a gente começou a gravar agora já pra mostrar pra vocês a dificuldade que tá sendo pra transportar essa moeba. Dá uma olhada como que tá. A moeba tá aqui, o Ferturani vai no porta-mala. Por quê? Se esse negócio virar no meu carro, eu mato todo mundo! Então ele prefere ir no porta-mala junto com a moeba, entendeu? Seguro de que ela não vai cair, não vai sujar meu carro. Exatamente. Partiu, só que já deixa o seu likezinho aí. Beleza, galera! Chegamos aqui num lugar que é ultra super afastado. É, super bastante afastado. Conseguimos trazer esse negócio aqui, porque pesa quantos quilos aqui? Nossa, mano, eu acho que uns 200. É muito pesado, velho. Pesa sério. Foi um parto pra trazer uns 300 quilos. Andando às 5 por hora na rua. Mas enfim, de qualquer forma a gente conseguiu, tá? O carro entrou no meio do mato mesmo. Olha onde ele tá aqui, que legal. Deu certo, né? Deu certo. A gente entrou por ali, deu tudo certo. E agora a gente tá num lugar bem afastado, tá, gente? Bem afastado, assim, de casa, de rua, de pessoas. Então, a gente vai esperar ficar mais vazio. A gente vai colocar uma câmera pra filmar a explosão e uma câmera mais longe também. Beleza? Galera, o negócio é tenso, velho. Juro, olha o tamanho dessa bomba aqui, mano. Ela é pesada. É um dinamite azul. Essa ideia é colocar ela assim, ó. Bem no meiuca. É. Na meiuca. Tira ela pra ver como fica. Ela assim e acionar, né? Não, não, fica, não tem nenhum problema. Só o buraquinho que fica. É, então. E vamos acionar com a... Com a... El maçarico. E vamos colocar uma câmera de longe, né? Que é onde a gente vai ficar. Beleza, galera. Chegou a grande hora, o grande momento. Vamos que vamos. A gente vai estourar essa parada inteira aqui. É, mês de festa junina. Mano do céu. A gente esperou parar o movimento inteiro aqui, tá? E agora a gente vai. Lembrando que, velho, você precisa deixar o live. Você tem que deixar o live. Então, 100 mil likes, a gente estoura quieto. Regaça o dedo no like. Então, vamos afundar aqui o bagulho. E prepara, mano. O câmera já está longe para não danificar a câmera. 3, 2, 1, 2... OUA? 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 Me caralho! Man! Man! Mano Surreal Que foi esse estouro, mano? Agora eu vi que a gente não tem juiz mesmo Caraca Mano Olha a sua fumaça Olha a sua fumaça Mano Olha a caixa, velho Olha o cheiro, velho Nossa Mano Do céu, velho Mano, eu tô chocado, mano Oh, na moral, velho Galera, sério Eu tô chocado, mano Sabe por quê? Porque, tipo assim A gente colocou no meio a bomba Ou seja Ela tinha toda aquela massa de amoe Pra absorver o impacto Absorver a bomba Velho, ela falou assim Dane-se todo mundo A explosão foi muito alta, sério Mas explodiu, velho Eu tava correndo o negócio até... Mano, juro Olha isso Ah, safreira Sério Olha a rodinha A rodinha Do barril Meu Deus Mano, eu tô chocado Tá rodando Mano, foi muito alto, mano Foi muito alto O bagulho estourou Olha o resto dela aqui Olha Mano, arregaçou Olha isso aqui Arregaçou, mano Arregaçou Não faça isso em casa Deixa que a gente faz Grava e vocês assistem o vídeo Entendeu? Véi, sério Pra mostrar pra vocês Que tipo assim O negócio é perigoso mesmo Você já imaginou? Você já imaginou? Aquela bomba gigante? Se eu tô segurando esse negócio Explode Eu acho que não explode só a minha mão Explode meu braço inteiro, velho Não, pode ser sem a mão O cara começa o vídeo assim E termina assim Sério, mano Bizarro, galera Bizarro Agora imagina Dez vezes Essa parada Mano, dez vezes A gente nem vai poder estourar na cidade A gente vai ter que parar uma chácara No caso A sua De cobaia E a gente vai lá E, mano Enterra no chão o bagulho E estoura Dá um 100 mil likes 100 mil likes Pra gente chegar E fazer esse vídeo, tá? 100 mil likes E a gente explode A bomba gigantesca E deem mais ideias De vídeos com bomba Exatamente É muito massa, velho Me dá muito êxtase Mano, eu quase pulei Eu fico entusiasmado Eu quase pulei, velho Eu sei correndo Você viu que eu escorreguei Eu fui lá pra baixo Eu fiquei tão desesperado Eu fui lá pra baixo, mano Nossa, você é louco, velho Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tá? Like, favorito Se inscreve no canal Primeiro link da descrição Se inscreve aí Pra vocês não perderem mais nada Ativa o sininho E tamo junto demais Beleza? Um beijo pra todos vocês Vai explodir todo mundo Se tiver 100 mil likes A bomba 10 vezes Vai rolar Demorou? Então é isso, galera Um beijo Valeu, falou E tchau Tchau